Vem aí no programa Edel Somora na TV, Pedro Maia Tem flores, chocolates, cê nem quis saber Agora arrependida quer voltar atrás Perdeu, tarde demais Cê pode até chorar, espernear Que eu não tô nem ligando, que eu não vou voltar Cê pode até jurar que se arrependeu Desculpe, mas agora quem não quer sou eu Cê pode até chorar, espernear Que eu não tô nem ligando, que eu não vou voltar Cê pode até jurar que se arrependeu Desculpe, mas agora quem não quer sou eu Tava no meio da balada e tu me viu como outra Curtindo a pegação, dando beijo na boca Me disseram que até chorou Não sei se tu se lembra como eu corria atrás de você Tem flores, chocolates, cê nem quis saber Agora arrependida quer voltar atrás Perdeu, tarde demais Cê pode até chorar, espernear Que eu não tô nem ligando, que eu não vou voltar Cê pode até jurar que se arrependeu Desculpe, mas agora quem não quer sou eu Cê pode até chorar, espernear Que eu não tô nem ligando, que eu não vou voltar Cê pode até jurar que se arrependeu Desculpe, mas agora quem não quer sou eu Cê pode até jurar que se arrependeu Deus! Amém! 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 Obrigado.